Ontem eu pedi um marmitex lá no Paulos, aqui no Guarujá, e sobrou essa carninha aí. E eu vou fazer um prato com ela agora cedo. Veja que 10, veja que fácil. Então, tá aqui o meu mesão plás. Cortei tomate em rodelas bem fininhas, um carpaccio de tomate. Cebola, piquei um pouquinho de cebola. A carne tá todinha picadinha em cubinhos. Eu tenho dois ovos aqui, queijo parmesão e tapioca, porque eu vou fazer um crepe. Eu já mostrei no outro vídeo como é que faz crepe na cheiqueira. E eu vou fazer aqui também pra facilitar a minha receita. A massa da crepioca tá prontinha. Então tá aqui, tô derretendo a manteiga. Vamos pôr a carne. Muito bem. Praticamente tô só dando uma esquentada na carne. Ela já tava assada. Tô aproveitando. Uma carne de ontem, hein? Aí, acrescenta a cebola, o tomate. E dou uma refogada. A carne já tava temperada. Então eu ponho o tomate, a cebola. Deixa dando uma fritadinha. Mas eu não ponho sal. Já tenho um pouco de sal também, nem um queijo parmesão que tá na massa da crepioca, né? E agora vou pôr a massa da crepioca por cima. Uma espécie de tapioca, crepioca aliás, né? Umelete, sei lá o quê. Tampei. Irei. Tá bem bonita. Aí, tá aí. Foi assim que ficou. Aí você chama uma amiga pra tomar café na sua casa. E serve. Dá pra duas pessoas. E eu usei uma carne que eu tinha aí, né? Sobrando de ontem. E muito boa, por sinal. Mas você pode usar um restinho de mortadela, salsicha, presunto. Eu fiz outro dia com... Tinha duas fatias de presunto, uma fatia ou duas de mortadela, e... queijo prato. Ficou muito bom. Eu sempre ponho o tomate e a cebola. Que dá um... Dá um... Um sabor especial. Tá bom? Tenta aí. Faça a sua crepioca, super crepioca também, e posta aí. Que eu vou lá ver como é que você fez.